Bom dia! Estamos no Recanto das Boboletas, a nossa chácara do zero, para o 14º dia de trabalho de construção da nossa cerca com tela alambrado, onde nós estamos mostrando um passo a passo de como construir a cerca com qualidade. Hoje nós iniciaremos o esticamento da tela do fundo e tivemos que criar uma solução para que a tela fosse desenrolada de uma forma mais fácil, inclusive retirando os arames de uma cerca de arame farfado que tem aqui no fundo. Nós vamos mostrar tudo aqui. Vamos embora para o vídeo! Finalmente, temos água na nossa chácara. Olha que legal! Vamos testar! Muito demais! Nós já trouxemos a tela aqui para o fundo, dois rolos de tela, 25 metros cada. Elas serão emendadas, nós vamos mostrar também como faz a emenda. E aqui nós fizemos um dispositivo, um pedaço de bambu com uma tabinha, dois vergalhais e uma cruzeta. Nós improvisamos para poder suportar a tela. Está aqui a cerca de alambrado, aliás, a cerca de arame farfado, que nós teremos que removê-la essa manhã. Já verificamos aqui com o dono da fazenda, ele nos autorizou e os meninos já começaram a tirar os arames ali. Vai ser um trabalho doloroso, árduo, mas precisa ser feito, não tem como. A única forma que nós achamos de esticar essa tela aqui foi tirando esses arames. Música 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 Olha aí, a tela foi esticada com bastante facilidade, menos de 10 minutos. É o dispositivo eletrônico que nós usamos. Uma cruzeta, bem improvisado. Nem furadeira para furar essa taba a gente tinha aqui, a gente pediu o vizinho ali para ele furar para a gente. Muito legal, gente. Primeiros 25 metros de telas esticados, aquela pecinha ali foi fundamental, serviço bem chato de fazer. Os morões de eucalipto atrapalharam demais esse esticamento. Mas enfim, conseguimos no mínimo 3 pessoas, menos do que isso não tem como. E aí a gente esticou até o final e aqui nós vamos efetuar uma dobra, fazer o fechamento aqui no finalzinho. Feito o esticamento, agora estamos com a ponta da emenda. Nós vamos costurar as duas telas. A gente junta as pontas das duas telas e desce uma emenda aqui em espiral e elas vão se unirem. É meio chato de fazer, meio difícil, demorado, mas fica perfeito. Aqui a emenda, ela já vem dentro do rolo da tela. Vai ser justamente através disso que a gente vai fazer a costura. Olha, depois que emenda a gente nem percebe. E aí aonde que foi a emenda, muito bom. Aqui ó. Pode se lavar aqui, né? Tá aí, 43 metros de telas esticadas em poucas horas. Quer dizer, esticados não, colocados no lugar. O esticamento nós vamos fazer agora. Esses morões de eucalipto vão permanecer aí. Depois nós vamos voltar com os arames farpados, que serve até de uma proteção extra para a tela. Essa aqui é uma estrada que dá acesso à fazenda, que fica aqui e divisa com a minha chácara. Isso aí é a pecinha de bambu que nós fizemos. Isso aí é a parte que falta. E aqui os arames farpados. A gente vai voltar com eles, que deu um trabalhão para tirar, mas não tinha outro jeito. Então, pessoal, vocês perceberam que as soluções simples são as melhores? Vocês perceberam que depois que nós retiramos os arames farpados, ficou muito mais fácil esticar a tela? E o dispositivo que nós criamos? Com um pedaço de bambu, uma taba, dois pedacinhos de ferro, nós conseguimos colocar a tela sobre um suporte. E ela foi desenrolada com toda a facilidade. Este aqui é o Recanto das Borboletas. Pedimos a vocês que continuem assistindo os nossos vídeos, compartilhando. E aguarde, porque no próximo vídeo nós iremos fazer a primeira concretagem aqui no Recanto das Borboletas. Tchau, tchau!